O Ministério do Trabalho e Emprego adotou uma série de medidas para combater fraudes e reduzir custos no pagamento do seguro-desemprego. A partir de agora, o trabalhador que solicitar o benefício pela segunda vez num período de 10 anos vai ter que fazer um dos cursos de qualificação profissional do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Antes, essa exigência era apenas a partir do terceiro pedido em uma década. E caso não frequente o curso em que será matriculado automaticamente pelo Sistema Mais Emprego, o trabalhador pode perder o benefício. De Brasília, Ana Gabriela Salles.